Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. A gente vai falar aqui sobre a Mercedes C200, carro seria a W204 e o motor 1.8. Esse motor no mercado é conhecido como o motor M271. E esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a Mercedes C200, mas esse vídeo aqui também serve para a Mercedes C180. Aqui a gente vai falar sobre ela também, porque alguns modelos da Mercedes C180 saiu também com esse mesmo motor M271. Lembrando que esse modelo, tá pessoal, W204, ele começou a ser construído pela Mercedes, essa carroceria, ali em 2007. E essa carroceria foi construída até 2014. Ela teve ali poucas modificações, mesmo porque se você pegar o modelo de 2007 até 2011, o desenho do carro é o mesmo, tá? É praticamente o mesmo desenho. Ela mudou mesmo, assim, radicalmente de 2012 até 2014, que ela já ficou com uma outra cara, uma cara mais moderna. Eles puxaram mais as linhas do carro, mas o carro ficou muito bonito. Lembrando que as Mercedes C200, C180, W204, dos anos 2012 até 2014, teve também modificações internas, tá pessoal? Se você pegar o modelo de 2007 até 2011, por dentro também é praticamente a mesma coisa. Aí de 2012 até 2014 teve ali algumas modificações, não muitas, tá pessoal? Mas você já encontra um volante diferente, o painel já ficou mais moderno, mais atual. Enfim, teve ali mais algumas modificações. O que vai mudar, pessoal, tá? Da Mercedes C200 para a Mercedes C180, é que a Mercedes C200 é um pouquinho mais completa. A C180, raramente você encontra uma com teto, tá? Existe. Mas raramente você vai encontrar uma com teto. A 180, grande parte delas é aquele motor 1.6, motor conhecido como M274. A C180 é um bom carro também, mas eu acho que, como o valor dos dois está praticamente o mesmo, eu acho que a Mercedes C200, ela vale mais a pena. Por que que pra mim esse vídeo é muito importante e muito especial? Porque eu tenho uma, tá? Tô dentro dela aqui agora. Esse é um carro muito bacana, é um dos meus carros favoritos, eu gosto muito desse carro. Um dos melhores que eu já tive até hoje. E esse vídeo aqui é mais pra detalhar, de repente, pra você que tá procurando uma pra comprar. Fica ligado até o final, porque eu tenho muita coisa pra falar desse carro aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, se você é mais um apaixonado por esse mundo de carros premium, Audi, Mercedes e BMW, aproveita esse momento agora pra poder se inscrever no canal, ativar as notificações. Assim você não perde nenhum tipo de informação do que rola aqui no canal. E sempre que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. Lembrando que esse aqui é o seu canal de consultoria. Antes de comprar o seu carro premium, dá uma conferida aqui, porque você já compra o seu carro premium já sabendo já tudo sobre ele, tudo que olhar na hora de comprar, pontos positivos e negativos. É isso aí, vem comigo. Bom, pessoal, pra começar esse vídeo, eu quero começar já pelas três coisas mais fáceis de falar desse carro. Primeiro item, qualidade. Segundo item, designer. E terceiro item, tecnologia. Começando pelo primeiro, pessoal, tá? Qualidade. Primeiro, quando o assunto é Mercedes, tá? Isso serve pra praticamente todas elas. A qualidade vem em primeiro lugar. Tanto que eu acho que a Mercedes, ela sai na frente quando comparado às concorrentes, né? Audi e BMW. Eu acho que em termos de qualidade, de peças duráveis, de carro bem construído, eu acho que a Mercedes ganha. Tudo bem, pessoal? É um carro muito bem construído, tem muita qualidade mesmo. São carros muito duráveis, são carros que não quebram. Eu até costumo dizer que, pra mim, a Mercedes é como se fosse uma Honda, uma Toyota, só que da Alemanha. Se você tá procurando qualidade, esse aqui é o carro certo, tá? Não importa a idade. Inclusive, se você pegar as Mercedes mais antigas, da década de 80, 70, os proprietários desses carros, tá, relatam, se você der uma pesquisada aí na internet, muitos deles relatam que tem lá uma Mercedes dos anos 80, que já rodou mais de um milhão de quilômetros e o carro tá bom até hoje. Então, realmente, no quesito qualidade, eu acho que a Mercedes é superior, tá, pessoal? Segundo item, quando a gente fala de design, essa Mercedes é uma Mercedes muito bonita, essa carro seria a W204, mudou radicalmente a marca, porque até 2006, ali, em meados de 2007, a Mercedes tinha fama de ser carro mais pra velho, né? Muita gente fala isso, ah, a Mercedes é carro de velho, é carro de tiozinha, é carro de idoso, e a Mercedes, pra poder romper com isso, resolveu mudar ali o design radicalmente, e deu muito certo, porque esse desenho, a W204, ele é muito bonito, revolucionou a marca, a Mercedes ficou ali, em termos de design, era aparência, ficou ali a altura dos seus concorrentes, né, a Audi, a BMW, e a Mercedes, com esse desenho, com essa aparência, chegou pra brigar. Você pega ali uma Mercedes de 2007, que foi quando começou esse desenho, essa carroceria, e você pode andar com esse carro em 2021, que muita gente vai olhar, realmente é um carro que chama muita atenção, então, é um carro muito bonito, na minha opinião, um dos desenhos mais bonitos também que a Mercedes já fez até hoje. E o terceiro item, que eu queria falar aqui pra vocês, é a tecnologia. Isso a Mercedes também caprichou muito, tá, pessoal? Isso até os dias de hoje. A Mercedes é uma marca referência aí, quando o assunto é tecnologia. Ela briga ali de igual pra igual com a Audi, né, que a Audi também são carros muito futuristas, carros muito modernos, mas a Mercedes tá ali de igual pra igual. Tanto que, ó, eu quero dizer pra você, no ano que esse carro aqui foi lançado, ano 2007, se você comparar esse painel, se você pegar a Audi do ano 2007, a BMW do ano 2007, se você comparar os painéis, tudo bem? Você vai ver que a Mercedes dá de 10 a 0. Na verdade, a Audi começou ali, deixar o carro mais moderno ainda ali, por volta de 2009, mas a Mercedes, dois anos atrás, já tava com um painel já muito mais futurista, o carro trazia muito mais informações pra quem tá dirigindo, então, realmente, a Mercedes é uma marca à frente do seu tempo quando o assunto é tecnologia, tudo bem? Então, esses três itens já de cara. Se você tá procurando qualidade, aparência, né, designer moderno atual, tecnologia, esse carro é o carro certo. E o que eu acho muito bacana da Mercedes também, é que ela pensa nos mínimos detalhes, né, se você verificar aí, os bancos têm regulagem elétrica, cada cantinho do carro que você olha, você vê que são produtos de qualidades, é tudo muito bem acabado, tá? Esse carro tem um acabamento incrível, pessoal, tá? Realmente, é um carro muito à frente do seu tempo. E aí, você que tá assistindo, deve estar pensando, nossa, então esse carro é perfeito, achei o carro perfeito. Quase isso, pessoal, tá? A gente vai falar agora sobre essa questão. Nem tudo são flores. Esse carro é um carro muito bom, mas ele também tem lá as particularidades que a gente vai conhecer aqui agora. E eu já queria falar de cara pra você. Você sabia que esse carro aqui tem dois defeitos crônicos? Antes de eu falar desses dois defeitos crônicos, eu queria falar o seguinte. Vamos primeiro falar do motor desse carro, tá? Que isso é muito importante. Esse motor M271, muita gente fala o seguinte, ah, esse motor foi o mais testado pela Mercedes, isso é verdade. Mas como assim, Marcos, o mais testado? É fácil de explicar pra vocês, tá, pessoal? Esse motor M271, ele começou a ser construído em 2002, olha isso. E a Mercedes usou esse mesmo motor até 2014, pessoal. São 12 anos aí esse motor no mercado. A cada ano vinha coisas novas, a Mercedes foi dando uma atualizada, vamos dizer assim. Mas o motor era basicamente o mesmo. E esse motor teve duas mudanças importantes, tá? Que eu já quero falar pra você. Se você pegar esse motor M271 do ano 2002 até 2008, ele era o motor 1.8 compressor. E de 2009 até 2014, eles mudaram, né? Tiraram o compressor em 2008, né? Colocaram o turbo, então se você pegar de 2009 até 2014, você vai ter o mesmo motor M271, só que ele é turbo. Marcos, qual que é a diferença do turbo pro compressor? O motor turbo tem lá aquela turbina que é alimentada por ar, e o compressor é quase a mesma coisa que um turbo, só que é um turbo de correia, tudo bem, pessoal? Ele vai também jogar mais ar pra dentro do motor, só que através de um compressor. E assim, Marcos, qual que é o mais potente? Sem dúvida, os motores turbo de 2009 até 2014, eles são mais potentes. Essa Mercedes com motor compresso, ela é um pouquinho mais fraca, ela é mais lenta do que as motores turbo. Por isso que a Mercedes deu essa atualizada. Mas, pessoal, o motor é o mesmo. Desde 2002 até 2014, o que vai mudar é isso daí. Que até 2008 é o compressor, e de 2009 até 2014, você tem ali o turbo. Por isso que muita gente recomenda. Esse motor já tá há 12 anos no mercado, e ele não teve grandes problemas, é um baita de um motor bom. Outra coisa também importante que eu queria dizer, pessoal, como esse motor já tá há muito tempo no mercado, já foi muito testado, ele é um motor também mais tolerante, quando comparado aos concorrentes também. Por exemplo, a BMW 320i com motor N46, é um carro, por exemplo, que você tem que andar só na gasolina pódium. Se você colocar uma gasolina comum, de baixa qualidade, lá na BMW você já vai ter luz de injeção acendendo, você já vai ter mais alguns problemas. A Mercedes é um pouco mais tolerante. Tá aí também pra você ver, eu tirei uma foto da tampinha de combustível desse carro. A Mercedes também indica gasolina super, com 95 de octanas, só que esse carro aqui é mais tolerante a um combustível de baixa qualidade. Se você colocar comum aqui nesse carro, ela não vai fazer bem também pro motor, tá, pessoal? Mas assim, a Mercedes é mais tolerante a gasolina comum, porque o motor já é mais testado, já tem mais tempo no mercado. Então, esse aqui é um carro mais tolerante ali pra um combustível de baixa qualidade. A Audi e a BMW já não. São marcas que não são tolerantes a combustível ruim. Agora a Mercedes já tolera. Então é um motor mais assim, vamos dizer, que aguenta mais porrada. Se você tá procurando um carro que é mais tranquilo, né, de você manter e tudo, eu acho que a Mercedes, ela sai na frente em relação aos outros. E eu também quero dar uma dica importante, tá, pessoal? Se você pegar o modelo 2007 ou 2008, você vai ter o motor M271 1.8 compressor. Se você pegar a Mercedes C200 de 2009 até 2011, você vai ter o mesmo desenho de carro, a aparência é a mesma da Mercedes 2007 ou 2008, só que o motor já é o motor turbo. Você vai ter o motor 1.8, M271, só que turbo. E se você escolher a Mercedes de 2012 até 2014, o desenho dele muda, ele fica mais moderno, vamos dizer assim. Só que o motor é o M271 turbo. Tem esses três tipos aí pra você escolher. 2007 e 2008. Primeiro desenho, W204. Motor compressor. Tem ali o intermediário, que o desenho continua sendo o mesmo, só que o motor já é atual. E você tem o de 2012 até 2014, que você tem ali já o novo desenho e o novo motor turbo. Tem essas três variações também pra você escolher na hora de comprar a sua Mercedes. Mas, pessoal, mesmo esse motor tendo todo esse histórico, né, de ser um motor bom, mais testado pela Mercedes e tudo mais, ele não tá livre de problemas, né? Então a gente vai falar aqui agora sobre os dois defeitos crônicos que esse carro tem. O primeiro defeito crônico tem a ver com o motor e o segundo defeito crônico tem a ver com a elétrica. O primeiro deles e mais conhecido é o famoso problema das polias dos variadores de comando. O problema crônico é o seguinte, acontece um desgaste prematuro das duas polias dos variadores de comando. Uma explicação bem rápida aqui pra você poder entender. Você sabe que na parte de cima do motor, né, ali no cabeçote, você tem os dois comandos de válvula, o comando de admissão e o comando de exaustão. E o que que acontece? Na frente desses dois comandos de válvula, você tem ali as duas polias. Essas duas polias estão ligadas no virabrequim, elas permitem ali o sincronismo do motor e tudo mais. E o que que acontece, pessoal, tá? Essas polias, elas desgastam prematuramente. Isso realmente é um defeito crônico. E quando ela desgasta, tá? Marcos, como é que eu vou saber se a polia tá na hora de trocar? Como é que eu sei, né, que tá desgastada? Você chega ali um dia de manhã pra poder sair com a tua Mercedes pra ir pro trabalho, pra algum lugar. O que que acontece? Você coloca ali a chave na ignição e no momento que você dá a partida, você escuta um baita de um barulho na frente do motor. Como se tivesse alguma coisa solta. Faz aquele barulhão, você até se assusta e fala meu Deus, que barulho é esse? E logo em seguida, a luz da injeção acende num painel e não tem jeito, pessoal, tá? Assim que a luz da injeção acende, você não consegue mais apagar ela. Tem muita gente que acha que é só você ir lá no mecânico, pedir pra ele passar um scanner e apagar a luzinha da injeção e tá tudo resolvido, mas não é assim que funciona, tá, pessoal? A luz da injeção, ela não apaga. E assim, pessoal, esse é o grande problema desse carro, tá? Inclusive, ficou famoso. A Mercedes nunca admitiu um defeito crônico, tudo bem, nesse motor, mas isso realmente acontece, tá? E uma coisa que eu queria falar que é muito importante, todas as Mercedes que tem esse motor M271, tá? Desde a 2002, lá, primeira geração da M271, até a última, que foi em 2014, todas elas estão sujeitas a isso. Tem muita Mercedes ano 2005 que tá dando problema agora, é, isso acontece. Então, isso é importante você saber. Eu não condeno esse motor por conta desse defeito crônico, tá, pessoal? Aconteceu e paciência, né? A gente tem que resolver. Agora, vamos falar aqui, pessoal, tá? Do segundo defeito crônico, tá? Eu já soltei o mais complicado, eu já soltei em primeiro. Agora, vamos falar de segundo. O segundo defeito crônico desse carro, tá, pessoal? É o famoso defeito no ELV, tá? Esse é um defeito crônico também, só que ele é pouco conhecido. Pra explicar esse segundo defeito crônico de um jeito bem simples, eu queria dizer o seguinte, eu trouxe a chave do carro aqui, tá? E o que que acontece? O local onde você encaixa a chave desse carro é uma pecinha chamada EZS. Eu vou colocar aí na tela. Então, o EZS, tá, é como se fosse o miolo onde você encaixa a chave do carro. Então, o que que acontece? No momento que você encaixa a chave, o EZS vai lá, faz a leitura da chave, e o EZS manda informação pra esse módulo, que chama ELV. O ELV destrava pra você a coluna de direção do carro, e o volante libera, e o painel liga, consegue dar partida no carro, e tudo funciona perfeitamente. Qual que é o defeito crônico? O defeito crônico, pessoal, tá no ELV, que é justamente o módulo do travamento da coluna de direção do carro. Olha que complexo. Então, o que que acontece? Chega um belo de um dia, você coloca lá a chave, né, na ignição. O que que acontece? A ignição faz a leitura da chave bonitinho, e ela manda informação pro ELV. Só que quando o ELV tá travado, ele simplesmente não libera pra você a coluna de direção, ele não destrava a coluna de direção. Como o volante tá travado, o carro não vai liberar pra você, por exemplo, partida, não deixa você ligar o painel, não deixa você ligar o contato, não funciona mais nada, pessoal. O carro simplesmente, ele deixa de funcionar. O máximo que você consegue é abrir porta mesmo, pessoal, tá? Uma C200 compressor, e o que que acontece, ó? Tá trancada, mas o carro abre no controle, liga aqui o painel, mas quando a gente coloca a chave e vira, daí ele não acontece nada. Então esse é o problema que acontece em muitas Mercedes, dessas C180 e C200, que é a carroceria W204. Quando acontece essa falha no ELV, pessoal, tá? Não tem jeito. O carro, ele só sai de guincho, não tem o que fazer. Isso é um defeito crônico, essa geração W204 tá sujeita a isso, mas não só a geração W204, lá tem outras gerações da Mercedes que tem esse mesmo dispositivo, tá? O ELV, não tem jeito, pessoal, tá? Quando ele dá problema, o carro só sai de guincho. Marcos, mas quais são os sintomas do ELV, pessoal? Não dá pra saber, tá? Ele deixa de funcionar de uma hora pra outra, esse é um grande problema, inclusive, pra mim é um baita de um ponto negativo isso, né? Apesar de eu gostar muito do carro, isso é um baita de um ponto negativo, porque não tem dia nem tem hora, pessoal, tá? Simplesmente você tá andando e ele deixa de funcionar de uma hora pra outra. No momento que deixa de funcionar, não tem jeito, tá? Você vai ter que sair de guincho pra oficina. Então, isso é chato nesse carro, tá? Esse módulo foi substituído por um emulador, tá, pessoal? É um emulador bem bacana e aí resolve esse problema definitivamente, ok? Esse é o segundo defeito crônico desse carro. É chatinho, mas a gente tá sujeito a isso. Agora, se você quer saber mais sobre esses dois defeitos crônicos do carro, Marcos, mas como é que funciona isso? Por exemplo, as polias, como é que acontece esse problema? Por que que acontece? Como que eu resolvo? Quanto que eu gasto? Onde que eu levo? Se você quer saber tudo sobre esses dois defeitos crônicos, clica aí na descrição. Eu fiz um vídeo, tá, pessoal? Falando só sobre os defeitos crônicos desse carro, como que você faz pra resolver. Assim que terminar esse vídeo, já clica aí pra você poder assistir e ficar por dentro desse assunto e saber como é que funciona tudo isso. Se você tá procurando uma pra comprar, vale a pena você assistir todos os vídeos que eu falo aqui no canal sobre esse carro. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar aí as notificações pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Não esquece da curtida, porque a curtida ajuda o crescimento do canal e me ajuda também a continuar produzindo conteúdos assim pra vocês, tudo bem? Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri